Os alunos da rede pública de ensino se preparam para a prova do SAEB, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica. Os resultados servem como base para direcionar investimentos. A reportagem está aqui, pode balançar. Na sala de aula, alunos atentos aos últimos preparativos para a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Essa será a primeira prova após pandemia no Estado. Cada anotação no caderno pode valer pontos importantes ou tirar dúvidas. Na Escola Estadual Valdemar Neves da Rocha, o monitoramento de alunos é focado no exame que se aproxima. A Ana Júlia, do nono ano, vai enfrentar a avaliação de matemática e língua portuguesa. Ela se diz focada em bom desempenho no exame. Eu confesso que eu estudo aqui um pouco na escola, que os professores têm ajudado a gente bastante em algumas atividades aqui. E também em casa, eu chego a estudar umas três horas no máximo. É um pouco descuidado, mas eu pretendo melhorar. Rafael também se esforça para tirar a maior nota possível na prova do SAEB. Isso ajuda a melhorar o conceito da escola e dele para futuros desafios na educação básica. É uma prova muito importante para mim e para a escola. Estou me preparando muito, desde semana passada eu estou me preparando muito para essa prova, por causa que os professores estão exigindo muito da gente. Os resultados do SAEB compõem a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e DEB. Professora de Matemática, Josiane, faz as contas para que os estudantes tenham o melhor desempenho possível na prova. A gente está recompondo e tentando trazer esses alunos também à luz do SAEB, que é essa grade. Então, estamos pegando questões também das atividades anteriores, tentando com eles, fazendo simulados. É, mas a importância, o SAEB tem uma importância muito grande para nós. Aldair cobra da equipe pedagógica da escola bom desempenho no exame SAEB esse ano. É uma prova importante, tanto para a escola, quanto para o aluno e quanto para o estádio. Então, aqui nós trabalhamos simulados, questões anteriores, provas passadas e incentivamos o aluno a fazer uma prova com compromisso e responsabilidade. Ler, entender, isso é importante para o aluno, para o futuro do aluno. Que além de prepará-los agora para o SAEB, nós temos dia 21 pro-EB, também é importante. Então, eles vão sair com a carga, com competência para prestar a prova do Enem e conseguir entrar na faculdade pública. De 6 a 17 de novembro, acontecem as provas do SAEB. E no dia 21, na Superintendência Regional de Ensino de Teoflotone, que atende a 31 municípios, acontece a prova do PROEB. As duas avaliações são importantes para que o Estado e a União possam dimensionar os investimentos com maior ou menor intensidade nas instituições. Mas também são importantes ferramentas para que possa ser feita uma avaliação da capacidade dos alunos de absorver conhecimento e dos professores de transmitir informações a eles. Analista de Educação da Superintendência Regional de Ensino de Teoflotone, Andréa, diz que o Estado tem dado todo o suporte para que os estudantes tenham o melhor desempenho possível nos exames. Além da mobilização quanto à participação, esses alunos terão no dia da avaliação um lanche especial, receberão um kit pela participação deles nesta avaliação. Então, nós estamos trabalhando em torno dessa participação. Foi feito um trabalho com os professores de trabalhos pedagógicos, com os cadernos mapas do SAEB, onde nesses cadernos tem várias atividades com foco nas habilidades que são cobradas nesta avaliação. Obrigado. Obrigado.